Tô aqui na Paradiso vim ver um amigo Willian da Paradiso Vocês sabem quem que é o Willian? Aquele cara que mandou aquele videozinho Explicando como é que trocava o reparo da bomba lá É aquele que parece com... Como é que chama o que bebo da praça é nossa? Saideira? É a cara do Willian, já reparou? É a cara do Willian É a cara do Willian, depois vou pegar um close dele e vou pôr um do lado do outro, é a cara Tô aqui na Paradiso vim ver um amigo Willian da Paradiso Vocês sabem quem que é o Willian? Aquele cara que mandou aquele videozinho Explicando como é que trocava o reparo da bomba lá É aquele que parece com... Como é que chama o que bebo da praça é nossa? Saideira Saideira É a cara do Willian, você reparou? É a cara do Willian É a cara do Willian, você reparou? É a cara do Willian, depois vou pegar um close dele e vou pôr um do lado do outro, é a cara É a cara do Willian, o Saideira Repare pra você ver, você nunca reparou pra... Eu não parei, nunca reparei Rapaz, galera tá aqui ó, acabando de reparar a bomba do Claudemir Gigliotti É, vulgo Nene, vai pro Cabrito Vocês lembram lá no canal que tinha a bomba vazando, que tava com o eixo gasto, que não ia dar pra reparar Então, aí o Willian falou assim, ô Nene, você tá aqui em Belo Horizonte, você vem cá e busca Aí eu já tô passando aqui, já tô levando, que aí não economiza o frete Mas eu quero chamar a atenção, porque esse cara que é cliente, nada melhor do que o cliente falar do estabelecimento Sobre a repotencialização, chama-se Chip Performance, a empresa do meu amigo Saideira, ô do Willian A empresa do Willian, Chip Performance Aí, eu vou pegar o depoimento dele e vocês acompanhem aí Se apresenta pra eles aí, porque eu não tive a educação de se apresentar Bom dia, boa tarde, sou Josimar Amaro, sou mecânico de carro a gasolina Moro aqui em Pará de Minas, sou amigo, cliente do Willian E nós estamos com a parceria, além desse amigo dele Instalo, instalando Chip Performance em carro de cliente, amigo dos meus carros pessoais Carro pessoal meu, instalei mais de dez carros Aí, remove o delay do acelerador E repotencializa o carro, tudo via OBD, tudo plug play Não tem que remapear a central nem nada, nem tirar Fica top, top, top Um ganho de potência, um ganho de combustível Fica show de bola Fica bom mesmo? Fica bom, pode trazer pra ele colocar que fica show de bola É isso aí, tá vendo galera? Nada melhor do que o cliente falar O cliente falando, dispensa o comentário E o que o Willian fala que faz, o mineirinho assim embaixo Quem tiver aqui em Nova Serrana, Belo Horizonte A região aqui, ô galego, você que tem máquina, que tem um monte de coisas Vem aqui, na Paradiso Vem pertinho do Treva, ao lado do Topo Gijo, aqui de frente a rodoviária Vem aqui e fala que foi eu que indiquei Que você não te dá dez porcento de desconto Depois eu vem cá e acerto as contas com ele Isso aí, depois qualquer coisa tira no meio da praça é nossa É, qualquer coisa tira na praça é nossa Eu vou pegar a cara dele pra mostrar Cumprimenta esse aí, Willian E aí galera, beleza? Esse aí é o Saideira de Pará de Minas, o proprietário da Paradiso Meu amigo pessoal, gente fina Não guarda a conversa dele não, galera Tem nada de Saideira não Gente fina Eu recomendo esse cara Viu? Pó vincar aqui de primeira qualidade Quando existia a Auto Mecânico União e a Nindiz Era só aqui, né Willian? Era só aqui, não ia pra outro não Era só aqui, então já é coisa de Já é coisa de longa data O Willian lembra, eu fundei a Auto Mecânico União em 2013 Depois passou pra Nindiz E continuou aqui E agora também a MG Diesel também manda serviço pra cá Já teve o Vertex, teve o do Claudemir Teve outros aí, que sai lá de Sinop e vem pra cá É porque o cara é bom É, o pessoal fala, né? Ah, eu assino embaixo, ele é bom Não, eu tô falando aqui, ó Mineirinho da MG Diesel assina embaixo Se ele não der o desconto especial, vocês me falam Então vem cá e cobre dele Cadê o menino que é bom pra falar? Tá aí dentro, ó Cumprimento pessoal, eles tá com saudade de você, ué Boa tarde aí, bom dia Não sei que óleo, mas que eu vim É, tem um injetor desmontado pra você dar uma explicaçãozinha pra ele e não? Pra eles aí não? Dá mais uma filmagem aí, faz mais uma continuação que eu vou ajeitar um ali pra gente fazer um Tá, porque eles gostam de saber como é que funciona, como é que o óleo entra, como é que sai, como é que evorta Eu sei como é que faz, mas... Escomedor de Kirch Não, pode deixar, eu vou preparar um aqui rapidinho Então tá Galera, enquanto ele prepara Eu vou pegar um depoimento do seu Demar Que eu não pensei o olho no vídeo não Bom dia galera, tudo bem com vocês? Deixa eu te falar pra vocês Hoje nós paramos num lugar aqui especial do nosso amigo Mineirinho Que é o campeão de bomba daqui de Pará de Minas Então vocês estão de parabéns, vocês colaboram com eles Ele não é dez e nem sei, ele é mil, entendeu? Eu vou assinar embaixo junto com o Mineirinho Aí ó, o seu Demar falou, a água do rio parou É isso aí galera, vamos esperar aí, preparar que nós voltamos já já Galerinha, voltei, comedores de perro do Mineirinho, do canal do Mineirinho, voltei Menino aqui é bom, já desmontou o bico, eu tava acompanhando aqui, o menino é feroz Vamos lá filmar ele lá Vamos lá Então gente, eu peguei um bico aqui, do motor Cummins, ISB É o mais tradicional, pra todo lado geralmente tem, que ele é aplicado em vários caminhões No Iveco, no Vox Então vamos lá Qual que é a dúvida aí Mineirinho? O que você tem que explicar aí? Vamos lá Teve um caminhão que não queria pegar nem por reza braba Estourando a válvula, abrindo a válvula do rei, a limitadora Certo Aí eu constatei que o defeito era bico Explica pra eles aonde que é que causa o defeito Certo, vamos lá O problema do caminhão não pegar pelo fato de bico, quase sempre, não sempre porque tem vários motivos que causam isso né A maioria das vezes é isso aí A maioria das vezes é essa válvula aqui ó Juntamente com essa microesfera que ele tem aqui ó Essa esfera, não sei se dá pra ver ela aí ó Olha lá gente, pera aí, deixa eu focar bem aqui ó Pra vocês verem, pra vocês terem uma noção Aqui ó, olha lá É responsável por fazer a vedação do óleo pra gerar pressão no sistema Pra tá pegando Aí tem que tá nesse furo aqui Opa, ela até espirrou aqui ó Ela tampa Esse furo aqui Então, o responsável pelo bico fazer o caminhão não pegar É essa esfera juntamente com essa válvula Ou danifica a válvula Ou danifica a esfera aqui E o assentamento dela Viu aí galera, o trem é do tamanho dos olhos de mosquito Vai passando pra ele o nome das peças Essa aqui é... Certo, isso aqui é a porca Essa peça vai montada desse jeito aqui Todo mundo já deve ter visto Quando vê um bico fora E fica montado dessa forma aqui ó Fica esse monte de pecinha dentro Com esse monte de peça tudo aqui dentro Essa aqui é a bobina, o solenoide Cada um chama de uma forma né, cada região Esse é o bico, a ponteira Quando a gente fala que vai trocar o bico Troca só essa ponteira aqui mesmo Uhum Aí só que não é só tirar um e pro outro Tem que levar no teste, fazer a regulagem Essas molinhas aqui ó, esses calcinhos Isso é um calço de regulagem Esse é outra regulagem Essa aqui é outra regulagem E essa mais uma e essa mais uma Então, o processo de montagem e regulagem do bico É bastante complexo É Tem que ter muita atenção Tem que ter o equipamento apropriado Aferido Pra tá fazendo a medida exata aí Deixa eu te perguntar essa outra coisa Quando o bico trava aberto O que que faz de travar aberto? Fica só mijando a cabeça do pistão Isso, é sujeira Esse bico aqui tem uma agulha aqui dentro dele ó Que quando ela tá fechada toda pra dentro aqui O bico não injeta Na hora que ela abre É que o bico injeta Ele trabalha fazendo esse movimento aqui ó Só que é coisa de centésimos É dentro aqui mesmo que faz isso Quando ele trava Passa alguma sujeira por esse furinho aqui Deixa eu pegar o furinho Isso Esse furinho aqui Passa alguma sujeira por ele E entra debaixo da agulha Nesse grau aqui ó Aqui tem uma ponta Um grau Aí quando a agulha Encosta lá no fundo Ela não consegue vedar os furos que tem aqui Aí o óleo fica passando direto Também Que também pode causar do caminhão não querer pegar Mas um sintoma também é isso aí Questão de sujeira Ou vai limar da bomba Ou o filtro já tá saturado Aí não passa muita coisa não Entendi Galera Vocês lembram daquele Daquele veco Que não quis pegar Que tava dando trabalho na estrada Que eu peguei uma esferinha de bicicleta Foi isso aí que aconteceu Aí eu pus a esferinha lá no tubo rei E esse eu funcionando em cinco cilindros Isso Entendeu? Pra gerar a pressão Aí não perdi a pressão pela ponteira Pela ponteira Ou pelo retorno Ou pelo retorno Isso funcionou em cinco cilindros Dá pra tirar o caminhão do meio da estrada Do pré Vocês lembram? É isso aí ó Tá vendo porque que o mineirinho gosta de ir Mais além do que acontece só dentro do cinto Isso O importante é isso aí Porque o pessoal vai ficar sabendo De repente Querendo ou não A gente ajuda um Que tá quebrado num lugar Não tem recurso Porque uma esferinha de bicicleta Se acha em qualquer lugar Todo mundo arruma Qualquer um arruma Entendeu? Você até compra uma bicicleta por 100 reais Tira e febre Tira e febre Verdade Não é verdade? Verdade É isso aí Tem mais alguma coisa em especial Que você quer mostrar pra eles Que eu não conheço Porque a minha área é a mecânica A sua área é a repelação de injeção Certo Não Isso aqui eu já te mostrei praticamente tudo mesmo A questão Que eu não mostrei E agora não tem como mostrar Porque o equipamento nosso Tá ocupado com outro mecânico Trabalhando nele ali É a O teste desse bico Mas depois você faz um videozinho Me manda que eu ponho pra eles Isso, faz sim Pode deixar a gente manda sim Me manda Galera, isso aqui ó É parceria de longa data Não é? Tem muitos anos mesmo Tem 10 Tem uns 10 anos já Então, é parceria de longa data E confiança Você se constrói com o tempo Por que que eu pego uma injeção lá em Sinop E mando pra cá? Por que? Eu garanto o serviço dele Confiança É a confiança E se deu problema Eu ligar pro Ilha Sabe o que o Ilha fala? Tô mandando outra Você me manda essa e depois vai ver Isso Pra não deixar o cliente Entendeu? Não é fazendo propaganda Eu não tô sendo aqui fazendo propaganda Isso aqui é pela amizade Pela confiança de mais de 10 anos Isso Não é verdade? Exato Desde quando eu era funcionário dos outros Correto Então assim É ó Muito tempo Isso Da Mecânico União Da Ninh Diesel Agora da MG Diesel Isso É isso aí É parte da minha história E eu faço questão de mostrar meus amigos que fazem parte da minha história Beleza? E é uma satisfação muito grande Tá aparecendo aí no canal E dando uma dica pra todos vocês aí E trabalhar a parceria com o Ilha também Pra nós aqui da Paraná Diz É uma honra né Vamos dizer assim Eu que fico honrado de ter uns amigos desses Ó Muito obrigado Que Jesus te abençoe de coração Tamo junto Dá uma passadinha lá no sinopo Tomar um café com nós Pode deixar que nós vamos dar um leitinho Beleza? Vamos ver outras coisas aqui Beleza galera? Eu acho que Deu pra vocês ter uma noçãozinha Pra vocês entenderem direitinho Eu O menino já acabou de embalar a bomba do senhor Galdemir Gliotti Acabou? Tá metido Tá embalando Tá embalando? Vamos lá pra vocês verem ó Galera é tudo ajeitadinho Comprimento os comedores de queijo aí E ó Tá embalando Tá vendo? Pra levar embaladinha Arrumadinha Essa bomba aqui cara É de um cara Que É um gambá É o rei dos gambá Entendeu? Entendi Então tem que ter muito carinho E é meu amigo também É Entendeu? Entendi Então beleza Beleza O responsável Eu vou pegar um joinha do responsável ali Que fez a bomba do Claudemir Cumprimenta os comedores de queijo aí Fala galera Deu um trato legal na bomba do senhor lá? Ficou zero Porque Ele é rei dos gambá Imagina Seiscentos e burduados Quais setecentos mil gambá Vindo camolar você aí? Nossa Cê tá entendendo? Cê tá entendendo? Trem é complicado Não, mas não pode não É isso aí Só tacar a botina Mas agradece Viu? A MG Diz agradece O gambá rei lá agradece É isso aí galera Mineirinho vai ficando por aqui Tudo posso naquele que me fortalece Que o nosso senhor Jesus Cristo Vá até vocês E te enchem de bênçãos E glórias sem medidas E tudo de bom na vida de vocês O caminhão já tá carregado Agora cês vai ver Daqui uns Daqui uns tempos Os vídeos Do mineirinho Seguindo pra Sinopis Cês vem Viu o mineirinho vindo pra Minas Cês vai ver o mineirinho Indo pra Sinopis Beleza? Até!